O São Geraldo bem que tentou. Era para ser um jogo fácil, mas o jogador nosso erra muito. Na hora da finalização joga bem, domina o jogo, mas na hora da finalização não sai o gol. Foram vários gols perdidos. Para o técnico faltou esforço. Falta o jogador que arma a jogada, que põe o centroavante, os atacantes na porta do gol para fazer o gol mesmo, mas ele não pôde vir. O presidente do Plastfilme estava acompanhando a partida do banco e teve que entrar em campo. Para ele, faltou compromisso dos jogadores. Então vamos fazer a reunião durante a semana para poder apurar direitinho e conversar, porque o pessoal tem que ter um compromisso, né? Não é isso? Responsabilidade, em primeiro lugar. E respeito com os colegas que estão aqui se dedicando. Nós tínhamos um só no banco, que era eu e tive que jogar porque o rapaz se machucou. Mas no final deu tudo certo. Isso que é importante. Depois de um jogo bastante disputado, o Plastfilme conseguiu levar a melhor. Graças a Deus nós saímos com a vitória. Conseguimos três pontos importantes nessa arrancada final. Vamos ver. Continuar lutando.